Ao PM, presta atenção. Nos capillões não tem medo de opressão. Ao PM, presta atenção. Nos capillões que tem medo de opressão. Ao PM, re desconhecido. Nos capillões não tem medo de opressão. Covarde! 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 A PM é covarde! 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 A PM é covarde! 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 Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta Pega a opressão e fia no seu cunha da puta